Boa noite Hoje, guys, notícias quentes sobre o mundo das skins Algumas coisas aconteceram aí Coisas que eu acho que não rendem um vídeo grande de 10, 15 minutos Porém, eu acho que se juntar todas essas novidades Rende um vídeo legal, tá ligado? Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337 Rapaziada, hoje eu tenho algumas notícias aí Sobre o mundo das skins Algo muito grande Pode acontecer a qualquer momento E dar um ligue nesse floatzinho que acabou de ser dropado, mano Vem comigo que eu tenho muita coisa legal aí pra contar pra vocês O Rian tem o inventário mais caro do Brasil Avali... Rapaziada, vocês estão ligados há duas semanas A nova caixa foi lançada, né? Eu tô falando da Recoil Case Grande destaque pra USP Print Stream E, mano, o segundo maior destaque da caixa Não foi a outra skin Coverage A outra skin de raridade vermelha Que, no caso, eu tô falando da Alpi Aberração Cromática Ela conseguiu ficar para trás Da K47 Ice Colded Então, eu irei falar dessa K E dessa USP nesse vídeo Porque, mano... Tipo, a Alpi... Flopou É isso Sobre a K47, né? Eu já falei duas vezes aqui no canal No vídeo sobre a nova caixa E também depois eu fiz um vídeo Criando essa skin dentro do jogo Eu falei que essa skin combinava demais Com quatro adesivos holográficos Da Luminosity Gaming De Columbus 2016 E aí, mano? Um brasileiro já criou essa arma Quando ele comprou a skin Até então, ela era top mundial Tinha o melhor float do mundo 0.0005 Aí ele foi lá Comprou quatro adesivos Colou Criou essa skin Que, no meu opinion, é fenomenal E quem criou essa skin, né? Foi um brasileiro O Alisson Ramos O Knifer E ele colocou o nome de LG47 Inclusive, quando ele criou a skin Ele fez lá um tweet Me marcou Pediu dicas de nome pra skin E, mano... Ele escolheu a dica que eu dei LG47 Em referência A Luminosity Gaming Porém... Rapidamente Uma com float superior Foi dropada E, mano... Dá um ligue nesse float Que, mano... Insano 0.00003 São cinco zeros Depois do ponto Tá no inventário desse chinês Vai ser difícil Dropar uma K dessa Com float superior Aqui a skin Mano... Caraca, esse float é difícil, sério E, mano... Essa combinação Do adesivo da Luminosity Com SK Mano... Bombou tanto Que dá um ligue nisso O preço do adesivo valorizou uns 5% Praticamente dobrou de valor Aqui a imagem no Buff E aqui a imagem desse adesivo na Steam A gente consegue ver que o adesivo estava sendo vendido ali De 130 a 140 reais Do nada o preço começou a subir, ó... 157, 160, 170 Um chegou a ser vendido por 326 Pois o preço deu uma queda Mas, assim... Ainda subiu muito O motivo O preço está aqui na casa dos 300, mano... Cara... Dobrou de valor, mano... Mas também não tem como, né, rapaziada... Parece que a K foi feita para esse adesivo Está sensacional, mano... Olha que beleza... Sobre a USP Printstream... Eu acho que eu já tinha dito para vocês que havia uma Factory New de float 0.0005 Até então a melhor do mundo, né... Uma não StatTrek Porém... Embora não tenha atualizado ainda aqui no Database Uma melhor foi dropada E, mano... Com um contador de kills Então já há uma USP Printstream StatTrek de float 0.00009 E, mano... Eu tenho informação que vários colecionadores pelo mundo estão interessados nessa skin Para fazer uma loucura Pegar 4 adesivos dos mais raros e colar nessa skin Eu não acho que faram isso com um adesivo Titan Um adesivo aí de 45 a 50 mil dólares Porque não orna muito bem É muito mais provável que colem 4 iBuyPowers nessa USP Porque o iBuyPowers se destaca muito nessa skin Fica legal Tipo... A skin com iBuyPowers combina e combina bem E cada iBuyPowers holográfico de Cato Vita 2014 Vale também aí seus 40, 45 mil dólares E já tem um contador com 4 desse adesivo no gatilho Uma outra opção é o adesivo de Gignitas Que também fica muito legal Ou então 4 adesivos holográficos da Team LDL-C Fizeram esse craft na Desert Shigo Printstream Logo depois que ela foi lançada E é bem provável também Porque o efeito holográfico do adesivo se assemelha Ao efeito holográfico da USP Então ó... Anotem o que eu estou falando Algo muito grande vai acontecer com essa USP Algum craft insano Alguém vai gastar aí Ou mais de 100 mil dólares Ou perto de 100 mil dólares Criando muito provavelmente A USP mais cara do mundo E essa USP aqui De float 0.0000 É a favorita pra que isso aconteça Porque além de tudo é StatTrak E... Mano... Esse é um ponto importante E mano... Pra finalizar aqui Uma notícia um tanto quanto interessante Ainda daquele episódio Do maior colecionador do mundo Que foi hackeado Teve as suas skins anunciadas Vendidas Se você não sabe do que eu estou falando Assista esse vídeo aqui Ele é completinho Feedback extremamente positivo Porque eu conto com detalhes Que aconteceu há pouco mais de duas semanas Da conta de 2 milhões de dólares Que foi hackeado Enfim Mas o que eu tenho pra contar aqui É interessante e importante também Pra quem não sabe Alguém hackeou a conta do mano Pegou as skins Depois de 7 dias Anunciou essas skins Por preços ótimos Pra vender de forma rápida Ou seja O hacker queria converter Aquelas skins em grana Da maneira mais rápida possível Muitas pessoas compraram A Valve foi lá Baniu o hacker Baniu essas pessoas Que compraram as skins Removeram as skins Da conta da pessoa Algo inédito assim É difícil a Valve Se envolver Em algo desse tipo E aí a Valve foi lá E devolveu as skins Para aquele que foi hackeado Porém Alguns conseguiram Driblar a Valve até então Porque eles pegaram as skins E esconderam em unidades De armazenamento Depois de alguns dias Que a Valve Resolveu parcialmente A situação Algumas pessoas Retiraram a skin Da unidade de armazenamento Anunciaram para a venda Conseguiu vender Mas a Valve foi lá E desfez Toda a troca Excluiu o item Pra eu acredito né Colocá-lo de volta Na conta do hackeado Então mano Agora a Valve não só desfez uma troca Como ela excluiu Completamente o item Do CSGO É certeza que ela irá devolver O item pro HFB O cara que foi hackeado De qualquer maneira Olha que problema mano Tipo O cara esperou Pouco mais de 10 dias De toda essa treta passar Retirou a skin Da unidade de armazenamento E achou que a Valve Ia esquecer Aí não dá né mano Poderia esperar pelo menos 6 meses Vai que depois de 6 meses Realmente Ele sair se impune Mas A Valve foi lá Resolviu a situação Eu ainda me preocupo O que a Valve pode fazer Para evitar Que esse tipo de coisa Aconteça futuramente Eu também falei um pouco Sobre essa minha teoria Essa minha preocupação No vídeo completo Sobre o hacker Então vale a pena assistir Inclusive tem um relato aqui Né Desse cara Que comprou a skin E a perdeu Porque a Valve foi lá Removeu do seu inventário Olha que triste Porque mano Ele não tem culpa nenhuma Tá ligado Vocês vão entender Ontem quando loguei Na minha conta Comprei uma Dragon Lore No dia 11 de julho Por 900 mil Que dá mais de 720 mil reais Rapaziada Foi o recorde Da skin mais cara Vendida no buff Ontem quando loguei Na minha conta Percebi que a Dragon Lore Simplesmente havia desaparecido E eu não tinha recebido Nenhuma notificação No dia 12 de julho Comprei alguns adesivos Para fazer um craft Na Alp Na madrugada do dia 13 Colei os adesivos E fui dormir Quando acordei Simplesmente Tudo havia desaparecido Me sinto culpado E o problema É totalmente meu Antes de comprar Eu estava bem ansioso Não chequei A quem pertencia antes Mais tarde Meu amigo Mau Mau Me contou Que a skin Era roubada Entrei pânico E logo entrei Em contato com o buff Coloquei a skin Inventário privado Mas logo foi removido Pela Steam E aí aqui Tem a print Do inventário dele Mano Tudo sumiu Tá ligado Tudo que ele havia Comprado no buff Até então E ele tem a prova Que isso tudo realmente Aconteceu Porque a compra Foi registrada no buff Todo mundo viu Publicamente E tem aqui As prints das trocas Então A Bob foi lá E excluiu Uma Dragon Lore Souvenir De mais de 700 mil reais Cara Que bizarro Mas pelo que tudo indica O comprador Não se saiu prejudicado Porque o buff Congelou A negociação Não enviou o dinheiro Para o vendedor E ainda reembolsou O comprador Inocente Não tinha outra coisa A se fazer É isso aí Manos Essas foram as notícias Da semana Do dia Sobre o mundo das skins Vocês apoiam Esse tipo de vídeo Deixa o like É importante Para eu saber Que vocês gostaram Deixa o like De verdade Deixa o seu comentário Também E se inscreva no canal Eu tenho o sonho De bater um milhão De inscritos Faltam mais ou menos 260 mil inscritos Então dá uma força Se inscreva E é isso Tamo junto Valeu Lembrando que esse mês Sorteio de várias facas Butterfly Para várias pessoas diferentes Que utilizarem o cupom Butterfly No CSGO O link do site Está na descrição E se você usar O cupom Butterfly Preencha o formulário Que também está na descrição Só assim você participa Do sorteio É isso Tamo junto Valeu Até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma